Olá galera, beleza? Eu quero aqui sim, um pedido pra mim fazer um vídeo sobre aniversário, né? Buraco Denise fez agora dia 17 nível e também tem um outro aqui que já fez dia 12, tô atrasada com a parada, mas eu chego lá. Vamos lá, vamos ver as energias, né? Pra esse novo ciclo do Buraco Denise, o que que vem pra ele aí? Vambora ver o que que o Tarô nos mostra, qual é a resposta do Tarô para esta pergunta. Se você gostar da proposta do canal, já vai se inscrevendo, deixa lá em seu comentário. Meu amor, você está esperando o que pra se inscrever no canal? Tô brincando. Se você gostar da proposta, vai se enxergando, se inscreve, tá? Dá uma olhada no conteúdo. Eu quero agradecer aos quase 28 mil membros, né? Se a gente já não completou, a gente tá bem pertinho de completar. Gratidão a todos vocês que vêm me acompanhando, a todos vocês que estão entendendo o meu trabalho, porque eu venho batendo numa tecla aqui de que Tarô, Oráculo, não é 100% assertividade, é energia, é tendência, porque quem faz o meu destino, o seu destino, somos cada um de nós, com as nossas escolhas e decisões, né? Existe todo um universo que nos conduz, existe toda uma energia que nos conduz, tá? Nós não estamos aqui por acaso não, tá, gente? Se estamos aqui é porque temos que viver certas coisas, não é não? Sim, vamos lá. Vamos ver qual é o seu buraco, Denise, aí uma previsão de aniversário, vamos ver as questões profissionais dele nesse novo ciclo, o que que virá, as coisas mais marcantes, né? Não dá pra gente ver tudo profundamente, mas a gente dá uma pincelada nas previsões de aniversário dele, vamos lá. Se ele tivesse de cabeça pra baixo. Então, gente, é que me diz assim, é... Ele, ele é uma pessoa que ele teria tudo para uma ascensão profissional dessas bombásticas, tá? Olha, a ascensão profissional dele, tá? Mas, alguns comportamentos dele, aqui o cavaleiro de paus, o nobre de paus, trazem alguns obstáculos. Então, eu diria pra vocês assim, olha, nas questões profissionais, ele não vai ter um ciclo ruim, tá? Mas ele poderia ter um ciclo melhor, por quê? Porque algumas questões, ele mesmo acaba sendo o seu próprio inimigo, o seu próprio adversário em algumas questões, tá? O comportamento dele, às vezes, é um pouco irreverente, um pouco fora, né, da caixinha, como fala o cavaleiro de paus e tal, o diabo, né? Então, eu diria pra vocês que a tendência é ele continuar com esse comportamento, acho que é uma coisa inerente da personalidade dele. E a personalidade dele traz alguns obstáculos pra carreira. Não vai ser ruim, não vai porque, ó, oito de ouros no corte, tá? Ele vai ter trabalho, sim, tá? Mas ele é aquilo, ele é aquela pessoa, sim, sabe? Que tem sorte, que tem talento, mas ele acaba pisando o caquinho. Ele mesmo acaba se embaralhando com as próprias coisas dele, entendeu? É bem isso, tá, gente? Mas a tendência, esse ano continua assim também, tá? Nesse próximo ciclo. Vamos ver nas questões amorosas e sentimentais o que está pra acontecer neste novo ciclo dele. Eu não sei nada da vida dele, gente. Não sei se ele é casado. Casado, mas que ele não é, não. Mas eu não sei se ele tem namorado, se ele gosta de alguém. Vamos ver o que que o Tarot nos traz nesse próximo ciclo do buraco dele. Vamos ver o que o Tarot nos traz nesse ciclo do buraco dele. Ah, pra frente é que segue, velho. Olha só, eu não vejo um ano de paixões, não vejo um ano de amores, não vejo ele se solidificando com ninguém nesse próximo período dele. Louco. O carro. Então, segue em frente. Vai conhecer muita gente, vai ter muita paquera, muita peguete. Pode ser que ele saia um tempo com uma, um tempo com outra. Mas algo fixo eu não vejo, tá? Eu vejo que ele nem quer, ó. Ele quer ser livre, leve e solto. Eu não vejo ele desejando relacionamentos. Então, vamos dizer que ele vai passar o ano aí beliscando aqui, beliscando ali. Um aperitivo aqui, outro aqui lá. Entendeu? Mais ou menos isso. Não é um ano de solidez amorosa para ele. Vamos ver mais o que que o Tarot nos traz, né? Sobre a vida, né? Esse novo ciclo do Denis. Vamos lá, tá bom. A roda da fortuna. Vamos ver aqui. Foi só de mudanças que viram. O sete de copas. O cinco de copas. Eita, ó. Aqui diz assim, tá? É, olha só, gente. Aqui diz assim. Tem uma mulher para chegar na vida dele, tá? A mulher da vida dele é uma rainha de ouros. Uma mulher bem sucedida profissionalmente. Vamos lá. Aqui me diz assim que, às vezes, para ele ter uma certa estabilidade na vida amorosa, na vida pessoal, na vida profissional, ele tem que fazer algumas mudanças nos pensamentos dele, tá? Ele tem alguma, eu não sei se ele teve alguma decepção, ou se é uma coisa da infância, tem alguma coisa que ele traz na psique dele que traz essa irreverência, talvez, tá? Essa coisa, né? Essa instabilidade comportamental, né? Não sei se a gente pode colocar desse jeito, tá? Então, o universo diz assim, para aqui, né? Que talvez nesse ano ele comece a entender um pouco isso, tá? Porque fala aquele pensativo entre dois caminhos. Talvez ele comece a começar a mudar, né? Frear um pouco, tá? Mudar um pouco as suas posturas em relação a alguém, em relação a vida, né? No contexto geral. Sai bem uma rainha de ouros aqui, olha. Aqui me diz que tem alguém para chegar no caminho dele, eu não sei se é esse ano não, tá? Mas, ó, a pessoa da vida dele é uma mulher, uma mulher morena, uma mulher muito bem sucedida. Pode ser que seja uma atriz ou alguém do meio aí, tá? Então, assim, não vejo um ano de grandes novidades. No amor zero, gente, ó, só aventuras, tá? O que mais, de mais marcante falar para mim aqui, nesse novo ciclo do Denis, é que provavelmente, nesse ano de 2024, começa uma mudança. Ele começa a se sentir inquieto, ou se sentir desejo, ou despertar para essas questões que ele precisa mudar algumas coisas nele mesmo. Alguma forma de ver, de pensar, de agir, tá? Eu acredito que isso aqui é o funcionamento daquilo que eu falo, às vezes, do Plutão e aquário que rege o mundo. Todo mundo vai ter que mudar. O que está ruim, gente, vai ter que se transformar, querendo ou não querendo. O universo vai empurrar você para isso, tá? Então, eu vejo um ano assim para ele, tá? Mas, assim, grandes mudanças eu não vejo. No trabalho, vai arrumar trabalho, vai ter possibilidade, mas é que me diz que poderiam ter muito mais se ele mudasse algumas posturas dele. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.